E não adianta que é descer, tem que ver, tem que parar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Não adianta que é descer, tem que ter para trocar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar Tem que ser pra trocar E sei como que agora na minha frente Eu mato esse prepotente Se vai ser pra trocar Acho que a ideia é recíproca Que eu amasso seu pote Eu acho que é o recipiente Mas cê vê como que agora Você vai perder Porque na batalha C Claro que não se ajeita O meu verso você claro não feita Se é pra fazer rima boa Não tô à toa Eu já trouxe a receita Mas cê vai cober Como que cê já tá frustrado Eu trouxe a receita Mas cê disse o modo Já mostro pra esse cara Que a rima dele é muito maluca Nunca tô despreparado Mais preparado que nunca Eu me imagino a D Seu cristal é irrelevante Você é de recipiente Lixo então recicle antes Eu vim só pra mostrar Que minha rima é mais direta Você tá com a receita Eu com a fórmula completa E essa é a diferença De quem já faz a mistura De rap ou boom bap Trepe dentro da cultura Mostrando que a loucura Às vezes te leva o pop Uns vem de azul Outros de hip hop E essa que é levada Nunca desperdiça um verso Sua santa é rima Mostra que a mente é o próprio universo É isso família Barulho para quem gostou da rima do dia azul Barulho para do rap O rap 1 a 0 terminou o voto Pensei que era o MC É só uma música do teto Mas tá tranquilo que eu te mato E sem mandar mal Tô convertendo rima Igual dinheiro no Paypal Paypal No freestyle ele se ferrou Você que abusa de rima No clima do rap E abusa do flow Deixa que o papai chegou Pra ensinar pra esses cara Que é flow e talento Que eu só mando rima rara Do tipo que vocês não entendem E nós declararam Só não enxergaram Pois pra outra cultura Vocês nunca olharam Nós trava porque isso é de emoção Que se foda eu faço rima E essa é minha revolução Posso mostrar que na rima Hoje eu te deixo puto Amanheceu com o dia azul E terminou com o dia de luto Dia de luto, dia de luta, dia de glória Eu tô na minha trajetória Vim deixar minha história A história tá escrita Que a caminhada flui Teto preto ou teto bate Você caiu, a pressão caiu Então quando você ir lá Você vai ver meu tranquilão Pode vir ficar com o teto Sabe por que vai pro chão Porque na verdade então Agora martelo prego Porque você fala o teto Tá espantando seu ego Igual tem outro e fala Já vai tomar bala Você sabe como que agora Você perde, isso é patético Tenta vir rimar Se você é bom Eu já tô cético Paypal, você toma um pau Eu acho que isso foi no crédito Ai, ai Terceiro 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 Por que porcos não voam e o de preto é o de azul Aê Bolsonaro Vai tomar no cu Por que porcos não voam e o de preto é o de azul E aê Bolsonaro Vai tomar no cu Uou 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 Truta Cê perdeu aqui nesse Vep Na verdade queria fazer o Pix Mas Pix cê não vai ter Já cancelei seu CPF Cancela meu CPF Que eu já tô na sintonia Transferência que eu só faço É através de energia Nessa é a batalha E cê é ritmo e poesia Se você não tá entendendo É porque é uma hipocrisia O que cê fala Palpitar Só cê palpita Eu acho que quando cê rima Cê só se limita Até porque Eu esqueci o que ia falar Mas se eu lembrasse Aí eu ia te matar Caralho meu parceiro demorou Eu vou fluindo Então deixa pra mandar pante Quando tiver dormindo Eu tô dormindo O que rap só funciona Pra quem já vem acordado Independente se eu já venha acordado Cê sabe porque Tudo aqui eu deixo bem lembrado Porque agora nessa fita Vai ser espancado Tô dormindo Eu tô sonhando Te batendo nocauteado Batendo nocauteado Demorou que assim ninguém Seu ego que foi pro chão Minha moral ficou em pé Eu tô fazendo rap Que eu sou revolução Isso é rivalidade Hip Hop é pé no chão Acabou Barulho pra batalha Barulho pra quem gostou Da rima do dia azul Barulho pra do rap Rap pra próxima fase Muito barulho pro dia azul Família